Fala cambada de Exu! Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É, mais uma tiragem pra vocês, hein? Essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias? Mentaliza aí se essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal, esse grande sucesso. Opção 1, Dona Maria Padilha, opção 2, Seu José Pilintra, opção 3, Minha Mãe Insã, opção 4, Minha Mãe Oxum. Faça sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade, vamos ver se ele ou ela vai te procurar nos próximos sete dias, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Vários relatos de clientes aí que estão conseguindo seus objetivos. Gratidão total, gratidão total a todos vocês, tá bom? Vamos ver se ele ou ela vai te procurar. Para quem escolheu a opção número 1, Maria Padilha. Você não conseguiu fazer a sua escolha, Shun? Dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Se ele ou ela vai te procurar nos próximos sete dias. Traz energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver? Mentaliza essa pessoa e vamos ver se ela vai te procurar nos próximos sete dias. Ela ou ele. Salve Maria Padilha. Mentaliza aí, Shun. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. É o canal que mais cresce na internet. Quero agradecer a você que é inscrito novo. Você que está chegando agora. Mentaliza a pessoa. E vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Para quem escolheu a opção da Dona Maria Padilha nos próximos sete dias. Presta atenção, pessoal. Essa pessoa vai te procurar? Sim. Tem desejo, tem vontade e tem também uma grande indecisão. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa orgulhosa e não gosta de demonstrar o que sente. Isso é um ponto. Mas essa pessoa vai sim, tá? Te mandar algum tipo de mensagem. Por quê? Essa pessoa tem muito desejo em relação a você. Essa pessoa deseja se comunicar. Mas eu vejo que a indecisão dela é muito grande. Mas também aqui, eu posso te garantir que essa pessoa vai sim tomar uma decisão. Porque ela está pensando muito em você. E essa pessoa tem muito, mas muito desejo por você. E quer mudar a energia, tá bom? Essa pessoa quer sim se aproximar. Porque já existem sentimentos, entendeu? Em relação a você. Essa pessoa vai querer esse envolvimento emocional com você, tá? Seja qual for o tipo de envolvimento que você quer dessa pessoa, você assim terá. Essa pessoa vai agir, tá? Ela vai sim te procurar nos próximos sete dias. Porque ela vai criar uma possibilidade total para que isso aconteça, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que está passando por algum tipo de barreira, de dificuldade, de desgaste. Mas vai sim tomar uma posição e vai te procurar. Até os sete dias ela vai te procurar sim. Veja ela te procurando, trazendo para você uma certa estabilidade. Uma certa mensagem positiva. Alguma coisa que você está esperando dessa pessoa, você vai conseguir ter nos próximos sete dias. Para muitos aqui é um encontro sexual. Para outras pessoas é uma comunicação. Essa pessoa vai sentir algum tipo de barreira que está atrapalhando vocês nos próximos sete dias. Dona Maria Padilha mandou te falar isso. Mandou trazer esse recado, hein? Já sabe, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Coloque o seu nome nos comentários para que a Dona Maria Padilha traga para você o que você assim desejar, tá bom? Coloque o seu nome para a corrente de orações da Maria Padilha. Salve a espiritualidade. Vamos para a opção número 2. Ele, o poderoso senhor, seu José Pilintra. Mentaliza aí e vamos ver se essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias. Para quem escolheu a opção 2 do seu José Pilintra. Gratidão a todos que estão no canal, todo mundo que está compartilhando esse vídeo. Salve seu José Pilintra. Se essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias. Tá gostando do canal? Deixe o seu like, hein? O pessoal gosta quando deixou vocês Cambá de Exu. Vamos, Cambá de Exu. Canal Enigma do Oriente. Canal da Coruja. A Coruja vai voltar, hein, gente? Cinco. Salve seu José Pilintra. Se essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias, salve seu José. Se o José Pilintra fala que você e essa pessoa brigaram, estão separados, né? Houve um bloqueio, houve um certo afastamento. Porém, é momentâneo. Essa pessoa é uma pessoa que gosta de você. Por gostar de você. Por gostar do seu carinho. Por gostar de estar próximo a você. Essa pessoa volta para os seus caminhos, sim. Vai, sim, ter uma procura. Vai ter uma situação. Vai mudar essa situação. Essa pessoa vai agir com mais leveza. Vai agir com mais alegria. Trazendo, assim, um equilíbrio, uma estabilidade para vocês. Você vai, sim, conseguir que essa pessoa tenha um encontro com você, tá bom? Eu vejo aqui energia de sorte, energia de estabilidade e esse encontro acontecendo. Portanto, sim, essa pessoa vai te procurar, sim, nos próximos sete dias, sim. Para algumas pessoas vai ser um pouquinho mais longo, mas vai ter a procura. Se o José Pilintra traz essa energia para você. E essa pessoa vai te procurar um anjo, tá? Essa pessoa vai te procurar tranquila, tranquila, tranquila. Então, portanto, já vai agradecendo o seu Zé nos comentários. O seu José Pilintra trazendo para você essa pessoa nos próximos sete dias, tá bom? Deixe o nome dessa pessoa, deixe o seu nome aí nos comentários para que você, assim, consiga materializar tudo aquilo que você deseja em relação a essa pessoa com a energia do Sr. José Pilintra, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E agora é a minha opção, né? É, eu também escolho, gente. Salve Dona Yansan, Poderosa Yansan, Minha Mãe Yansan. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para a mesa de jogo. Vamos ver através da Mãe Yansan se essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias, tá bom? Epa, Rê, Minha Mãe Yansan. Será que vai haver procura dessa pessoa nos próximos sete dias? Canal Enigma do Oriente. Eita, vamos ver aí. A Yansan tá aqui, hein, gente? Bom, pra você que escolheu, assim como eu, a opção número 3 da Poderosa Yansan, se essa pessoa vai te procurar. Apesar dessa pessoa ser uma pessoa um pouco autoritária, uma pessoa dona da razão, uma pessoa que acha sempre que está certa, algumas pessoas estão brigadas, estão separadas, vai haver uma estabilidade entre vocês aí, vai haver realmente uma facilitação que a espiritualidade está trazendo aonde vai desenrolar esse caminho de vocês aí. A pessoa tem sentimento por você, mesmo sem querer ter, a pessoa tem sentimento já, esse bloqueio vai sair, vai vir um novo ciclo, vai haver, sim, um encontro entre vocês, porque existe sentimento, existe amor, já existe uma prosperidade amorosa, existe um sentimento enraizado no coração dessa pessoa. Então o que acontece? Aqui também haverá, sim, uma procura, porque essa pessoa não consegue, não consegue ficar longe de você. ela até tenta, mas vai haver, sim, uma procura. Para alguns, vai até ter um encontro sexual entre vocês, tá bom? Para realmente vocês terem, sim, uma reconciliação alto nível, né? A mãe Ansan vai falar para você que aqui vai haver procura também. Então, já vai agradecendo a nossa querida mãe Ansan por essa energia maravilhosa, tá bom? Em até sete dias, sim, essa pessoa vai te procurar. Volta aqui no canal para você deixar o seu relato. Coloque nos comentários aí, tá? As suas afirmações para que a mãe Ansan concretize ela para você. Coloque tudo o que você deseja, vibre boas energias para que elas possam chegar até você. Lembrando a vocês, tá? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Salve a mãe Ansan! Opção 4! Nossa querida e poderosa mãe Anoshun! Oraieiei, minha mãe Anoshun! Vamos ver com a mãe Anoshun se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza a pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá, tá? Quero saber se você já se inscreveu no canal. Poxa, não mereço um like? Não mereço que você se inscreva? Quem não se inscrever vai ficar solteiro até o final do ano. Vamos ver que a opção da nossa mãe Anoshun se essa pessoa vai te procurar, tá, pessoal? Se essa pessoa vai te procurar em até sete dias. Mentaliza aí essa pessoa e vamos vibrar aqui com a nossa mãe Anoshun se essa pessoa vai te procurar. Se essa pessoa vai te procurar aqui já é um sim absoluto, tá, gente? Oraieiei, minha mãe Anoshun! Olha, gente, as sete cartas certinhas. O que é isso, hein? Bom, vamos lá. Nossa mãe Anoshun está dizendo aqui que essa pessoa vai sim te procurar, já está com saudade, já está com saudade, tem sentimentos, tem um grande amor por você já enraizado. Ah, mas a gente está se conhecendo agora. Não interessa. Essa pessoa já gosta de você, tá? Aqui tem uma ligação kármica, tem uma ligação de outras vidas. Vem sim uma transformação em relação a você. Eu vejo você colhendo melhor com essa pessoa e vindo uma estabilidade. Presta atenção. Tem um recado extra aqui. Para quem está num triângulo amoroso, essa pessoa vai se separar para ficar com você, tá? A mãe Anoshun fala que essa pessoa vibra um sentimento por você muito forte e é um sentimento que ela vai realmente, se ela estiver em uma relação, ela vai se separar para poder ficar com você. Gostaram? Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, deixe nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você ama, para que a nossa querida mãe Anoshun possa sim abrir seus caminhos cada vez mais, possa sim materializar tudo aquilo que é seu por merecimento. Orar, iê iê, minha mãe Anoshun, gratidão!